Hoje, um ladrão invadiu meu servidor do Minecraft e quer roubar todos os itens valiosos. Pra isso não acontecer, eu vou montar várias armadilhas pra tentar impedi-lo. E pra deixar esse ladrão ainda mais assustado, eu estou trabalhando na polícia. Por isso que eu estou com esse uniforme. Pra chamar a atenção do ladrão, eu vou colocar esse bloco de ouro super valioso bem aqui. Vai servir de isca pra que ele caia nas armadilhas ao redor dessa casa. E a primeira armadilha que eu vou construir vai ser com blocos de comando. Vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar ele aqui embaixo da terra junto com esse comando aqui. Pra disfarçar, eu vou colocar um bloco de grama em cima e uma placa de pressão. E vou repetir isso ao redor de toda a construção. Com tudo isso pronto, eu vou mostrar pra vocês qual é a função desse comando. Assim que o ladrão se aproximar dessa construção e pisar em uma dessas placas, ele vai ser teletransportado pra muito longe da casa. Assim, não vai conseguir roubar as minhas coisas. Mas é claro que tem muitas outras armadilhas pela frente. Isso daqui é só o começo. Sim, tocheiro de ouro, estou a caminho, nada vai me parar. Pelo que eu tô vendo nesse dispositivo da polícia, eles estão me comunicando que o ladrão está a caminho. Essa não. Eu tenho que trabalhar duas vezes mais rápido e construir novas armadilhas agora mesmo. Em frente a essa placa de pressão, eu vou colocar blocos de areia, desse jeito aqui. Em seguida, vou colocar vários cactos nessa areia, desse jeito, como se fosse um deserto mesmo. Mas tem um detalhe importante. Esse deserto vai ter neve, assim dificulta ainda mais a passagem do ladrão por aqui. Olha só, eu tô colocando neve em todos esses espaços com areia. E tenho que repetir esse processo ao redor de toda a casa. Deu muito trabalho construir tudo isso, mas ficou legal. Vou até fazer um teste e ver se tá funcionando. Olha só, não tem como o ladrão escapar. Ele vai acabar pisando nos espinhos desses cactos e se machucando bastante. Talvez até desista de roubar as minhas coisas. Essa não. Os ladrões já estão se aproximando da minha casa. Eu tenho que impedi-los. Primeiro, eu vou fechar a porta e lutar contra eles aqui de cima. Será que eles vão sobreviver à armadilha? Parece que estão com medo. Esse aqui foi derrotado, aquele ali também. Ih, eu acho que tá funcionando o meu plano. Ai, esse aqui conseguiu passar, mas também foi derrotado. Beleza, eu não sei por que ele deu um super pulo. Tá, mas não tem nenhum ladrão aqui, né? Eu acho que não, vou até conferir ali embaixo. Aqui fora tá tudo tranquilo. Nenhum ladrão conseguiu chegar na porta da minha casa, a não ser aquele que deu um super pulo e quase invadiu. Eu não sei o que aconteceu, mas parece que ele tinha algum item ou algum poder especial aqui no jogo que fez ele saltar pela armadilha. Como eu tenho certeza que vai ter mais ladrões tentando invadir a minha casa, eu tô utilizando esses blocos pra construir uma armadilha a laser. Esse sistema de segurança vai ser muito bom contra eles. Olha só que legal. Ficou muito bom isso daqui. Olha só que maneiro. Tem vários e vários lasers. De todos os sistemas de segurança que eu já gravei construindo aqui no canal, esse com certeza é um dos mais seguros até agora. E eu ainda não terminei. Tem muitas armadilhas pela frente e eu não acredito que você não deixou o like nesse vídeo. Clica agora no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E agora eu vou utilizar esses espinhos pra colocar ao redor de toda a construção. Mais uma armadilha. Esse balde de água na minha mão, na realidade não é água normal. É uma água fake, que na realidade causa dano aos jogadores quando encostam nela. Então, eu vou construir uma espécie de rio ao redor de tudo isso, utilizando essa água. Assim que o ladrão tentar nadar, ele não vai se dar muito bem. Inclusive, eu vou fazer um teste aqui pra ver se tá funcionando e pelo visto tá sim, pessoal. É uma água muito, muito perigosa. Isso daqui tá muito protegido. Só que eu ainda quero construir mais armadilhas. Essa armadilha aqui, eu quero fazer um teste pra ver se vai funcionar mesmo. Eu vou colocar um ejetor, dentro dele uma bomba de dano instantâneo e em cima uma placa de pressão. Assim que o ladrão passar por aqui, essa bomba vai ser arremessada nos pés dele. E aí, ele vai perder vários coraçõezinhos. Vamos ver no modo sobrevivência. Eu vou pisar em cima dessa placa em 3, 2, 1 e... Nossa! Eu perdi 3 coraçõezinhos. Realmente, é algo que vai assustar esse ladrão. Já construímos várias armadilhas e esta outra já está pronta também. Eu acabei de localizar onde está escondido o bloco de ouro. Fica ali em cima daquela casa. Eu analisei, tem muitas armadilhas que eu terei que passar. Mas isso não será o problema, porque eu sou um ladrão profissional. Eu tive uma ideia muito legal para enganar esse ladrão quando ele aparecer. Isso daqui é um projetor. E qualquer bloco que eu colocar dentro dele vai ser projetado. Quase como se fosse um holograma. Além disso, eu posso configurar a altura, a quantidade de blocos, o espaço, a distância que eles estão aparecendo e muito mais. Agora mesmo, eu fiz uma parede com esses blocos de grama que estão sendo projetados. Mas a minha ideia não é fazer um muro de blocos invisíveis. E sim, um chão invisível. Primeiro de tudo, eu tenho que quebrar esses blocos de grama e fazer um buraco gigantesco. Aonde depois eu vou colocar lava. Mas esse espaço tem que ser um pouco maior também, né? Não apenas uma fileira, e sim uma fileira de três blocos. Com tudo isso feito, está na hora de colocar a lava aqui dentro. Vai ser basicamente um rio. O projetor já está funcionando. E esse chão, dá pra perceber que ele é um pouco diferente. Porque são blocos de holograma, né? Blocos projetados. Todos os projetores já estão funcionando. E embaixo desse bloco de grama invisível, existe aquele rio de lava que foi construído. Está na hora de utilizar uma armadilha clássica. Que são esses ventiladores. Pessoal, eu vou colocar bem aqui. Só que pra eles funcionarem, precisa de energia, né? E a fonte de energia é o bloco de redstone. Assim que o ladrão tentar chegar perto, ele vai ser assoprado pra longe. Isso vai dificultar um pouco a vida dele. Os ventiladores já estão todos prontos e funcionando. Pra complementar essa armadilha dos ventiladores, eu vou utilizar teia de aranha. Porque assim que o ladrão ultrapassar essas teias, o ventilador vai soprar e assim ele vai voltar a ficar grudado na teia de aranha. Finalmente, depois de muito tempo, eu terminei de construir todas as armadilhas. A parede de teias e também essa outra armadilha extra que eu coloquei aqui. Que é um espaço que o ladrão vai ter que saltar. Se ele errar, vai acabar caindo lá embaixo na bedrock. Na realidade, não tem mais a bedrock. Eu removi até esse bloco. Então ele vai cair no infinito e acabar sendo derrotado. Esse bloco de ouro tá muito protegido e funcionando como isca pro ladrão. Agora, é só esperar ele aparecer aqui por perto. Tenho certeza que ele não deve tá muito longe não. O ladrão já deve ter visto o bloco de ouro. Eu vou ficar olhando aqui ao redor. Está na hora de roubar aquele bloco de ouro. E pra isso, eu terei que invadir a casa daquele policial. Parece que tem alguém se aproximando aqui da construção. E é um ladrão. Eu sabia que ele ia aparecer. E dessa vez, esse ladrão, ele tá analisando toda a área e vendo as armadilhas. É melhor você ir embora, tá me escutando? É melhor você se afastar daqui. Essa base é muito protegida e segura. Você não vai roubar o ouro. Não, ninguém manda em mim. É você que será derrotado, policial. O quê? Você tá atirando? Essa não é melhor eu me proteger aqui dentro da casa. O mais rápido possível. Ali está o ladrão. Se ele estiver se aproximando muito aqui da casa, eu vou ser obrigado a atirar. O policial acha que eu sou um ladrão burro e não percebi que aqui tem um buraco gigantesco. Eu sou inteligente. É só dar um super pulo. O que temos aqui é um muro de teia. Ele acha que isso consegue reparar. Olha isso, é muito fácil. Consegui passar tranquilamente. Mas o que é isso? Eu tô sendo empurrado pra teia novamente. Não, não. O que é isso? Um monte de ventiladores. Talvez se eu atirar nesses ventiladores, eles parem de funcionar. Mas isso não tá acontecendo. Eu não consigo chegar até o outro lado. Não, não, não. Eu tô ficando irritado. Essa armadilha é muito boa. Eu vou ter que usar essa outra arma. Acho que agora vai. Não, não, não. Não tá funcionando. Eu vou ter que pular. Pula, pula. Você é um ladrão inteligente. Eu vou pegar aquele bloco de ouro e nada vai me impedir. Eu tô chegando. Tá impossível chegar até o outro lado. Mas eu tive uma ideia. Vou pegar um pouco de bloco de terra aqui do chão e tampar esses ventiladores. Eu acho que desse jeito vou conseguir passar. Beleza? Tem bastante bloco. Agora é só colocar aqui na frente e pronto. Agora não tem mais vento e posso chegar até o outro lado. E o que são essas coisas bem aqui? Por que esse chão tá diferente? Tem alguma coisa estranha? Eu vou jogar essa arma que não serve pra nada aqui pra ver o que acontece. O quê? Pera, ela caiu? Ela passou pelo bloco de grana? Isso com certeza é uma armadilha. Deixa eu quebrar esse negócio aqui na minha frente. O quê? Era um projetor que tava colocando blocos falsos. Agora é só pular. Ah, aí sim. Essa não. O ladrão tá cada vez mais perto da minha casa. Olha só. Ele já conseguiu passar pelos projetores. Mas duvido que vai passar pelos espinhos, pela água, o laser, o cacto. E tem até mesmo os blocos de comando. O policial acha que eu tenho medo de água. Ele tá enganado. O quê? O que é isso? Eu tô tomando muito dano. Ai, ai. De onde tá vindo isso? Eu acho que é daqui do chão. Não, não, não. Ai. Tá. Fica parado, fica parado, parado. Essa foi por pouco. Eu tomei muito dano. Mas agora é só chegar até o outro... O quê? Espera. Essa água também é venenosa. Não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Essas armadilhas estão muito difíceis. Tenho que tomar muito cuidado com esses espinhos. Então é só concentrar e dar um super pulo. Beleza. Essa foi por pouco. Que negócio chato. E o que temos aqui? Uma parede de laser. Esse policial acha que eu não sou um ladrão preparado. Eu tenho aqui no meu inventário uma picareta. E eu posso usar ela pra quebrar esse muro de laser. Olha isso. Consegui quebrar. E agora eu estou mais perto do que nunca daquele bloco de ouro. Ele será meu. É melhor você ir embora, seu ladrão. Dá o fora daqui agora mesmo. Não, não, não. Eu não vou embora. É sério. Eu tô avisando. Abaixa essa arma. Eu tô tentando me proteger aqui. Eu vou invadir. É agora ou nunca. O quê? Onde é que eu fui parar? Não. O que foi que aconteceu? O ladrão caiu na armadilha dos blocos de comando. E foi teletransportado lá pro outro lado do mapa. Olha só ele ali. Muito longe. Vai ter que passar por todas as armadilhas de novo. Eu não acredito no que aconteceu. Agora eu vou chegar até aquele bloco de ouro duas vezes mais rápido. Esse policial vai ver o que é bom pra tosse. Não. Não. Esse ladrão se deu muito mal. Ele ficou bravinho e veio correndo pra cá. Acabou caindo na primeira armadilha que apareceu. E agora o servidor está finalmente livre de ladrões. E eu já posso desmontar essas armadilhas e jogar Minecraft com os meus amigos. Tchau. Obrigado.